É uma palavra. Para o longboard, é o melhor que há. Eu acho que é a melhor onda do Centro-América para o longboard que há. Tem ondas todo ano. Se você vier a surfar, a qualquer hora do dia, você vai surfar bem. É uma onda bem difícil para ser surfada. Para quem olha, acha que é uma onda fácil, mas é uma onda difícil para você dominar, porque quando você pega ela, acha que é um volume de água simples, mas é uma onda bastante forte. Então, eu decaro que não é uma onda fácil para o longboard. Eu cheguei aqui no setembro e tive a chance de realmente sentir isso. A parte do exterior é muito divertida, porque você pode correr para o nariz muito rápido e ficar com mais tempo para o longo do que eu já tinha feito na minha vida, o que foi muito louco. Quando você está em lausa e é grande, sai lá, ao fundo, e te deixa como a seis metros da pedra. É um ponto de direita, né? A saída dela é uma saída bem cheia, mas no meio dela, sim, tem uma parte crítica, que é uma parte que ela fecha bastante. Então, você tem que dominar bastante. Ou você passa com uma manobra de rabeta, ou você passa numa manobra de nose, de bico. Eu tenho arriscado muito em passar essa sessão com nose, que eu acho que é a parte que mais chama a atenção. E sempre depois chega na parte cheia e aí a gente trabalha um pouco de rabeta. E para dominar uma plancha acaba se tornando uma onda bem difícil, e a prova disso está aí. por olhar, sim. Mas por isso que eu sempre estou aqui a treinar para ter um bom resultado. Ah! 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 Ah!